fala galera do youtube scorpion games trazendo um vídeo especial para vocês esse vídeo em agradecimento aos mil inscritos no meu canal que ajudaram ao conteúdo crescer não só vocês como os não inscritos também que compartilharam comentaram favoritaram o nosso vídeo e ajudaram a divulgar o nosso canal esse trabalho a gente faz com carinho não só para os inscritos como para todos porque afinal esse canal é pra vocês ok então vou fazer um vídeo contando o que rolou nesses três meses de youtube ok espero que vocês gostem e fico por aqui fui o Oh Flawless victory Flawless victory Flawless victory Flawless victory Flawless victory Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.